Leandro, a 1, 2, 3 milhas também está fazendo pacotes excelentes e já escolhe o mês. Mas esse negócio de comprar com milhas aéreas pode me explicar, pois falam que tem grande cancelamento. Pode nos informar? Vamos lá, Kleber. Tem duas opções aí na 1, 2, 3 milhas. Uma é você comprar apenas só a passagem aérea. Comprando só a passagem aérea, essa passagem vai ser emitida com milhas aéreas. Você paga em dinheiro, só que a 1, 2, 3 milhas vai fazer a emissão dessa passagem aérea e pagar a companhia aérea com milhas, lá no banco de milhas que eles têm. E com isso, o que acontece? Se você compra no boleto, por exemplo, sua passagem aérea, leva até 72 horas, por exemplo, para compensar o boleto. Você fez a compra, fez um boleto. Você fez o pagamento no mesmo dia desse boleto. Só que a comprovação do pagamento desse boleto vai cair lá na 1, 2, 3 milhas, depois de 24 horas, 48 horas, até 72 horas. Esse intervalo de 3 dias, o que acontece? O valor que você pagou, a quantidade de milhas que eles tinham para comprar aquela passagem, pode sofrer uma alteração. Sofrendo essa alteração nas milhas, a 1, 2, 3 milhas não consegue pagar a companhia aérea. Ou seja, o que ela faz? Ela pode cancelar a sua compra, porque ela é protegida por lei nessa relação de milhas, ou ela pode demorar para fazer a emissão da sua passagem aérea e esperar o preço voltar pelo valor que você comprou. E assim ela faz a emissão. Então, muitas pessoas acabam comprando 1, 2, 3 milhas e não entendem muito bem como funciona dessa forma. Como eu estou explicando, se você comprar no cartão de crédito, por exemplo, que o pagamento é praticamente instantâneo, em 30 minutos, a comprovação do pagamento. Beleza. Em 30 minutos você fez a sua compra, o operador do cartão aprovou a sua compra, e lá na 1, 2, 3 milhas ele já pode fazer a emissão no mesmo dia ou no dia seguinte já da sua passagem aérea. A partir do momento que a 1, 2, 3 milhas fez a emissão da sua passagem aérea, show de bola. Você pode ficar tranquilinho, porque a sua passagem já foi emitida, e o risco de cancelamento através da 1, 2, 3 milhas é bem pequeno. Na verdade, bem pequeno não. Ele nem vai existir, porque a passagem já está emitida. Agora, se a companhia aérea, vamos supor que você comprou na Gol. Você comprou através da 1, 2, 3 milhas e a passagem aérea da Gol. E já foi emitido, está tudo certinho lá na Gol. Ok. Mas pode acontecer alteração no horário do seu voo ou cancelamento através da Gol. Porém, a 1, 2, 3 milhas não vai fazer o remanejamento de horário ou trocar para o próximo período ou outra data para você. Você vai ter que fazer isso sozinho. Só que, como o aéreo está emitido, você não corre o risco mais do cancelamento da 1, 2, 3 milhas. Só corre o risco da companhia aérea. Porque esse risco é bem, bem pequeno. Então, fica bem tranquilo. Se acontecer de cancelamento através da companhia aérea, você consegue remarcar. Sofrer alteração, você consegue trocar. Diretamente conversando com a Gol. A 1, 2, 3 milhas não vai intermediar isso para você. Caso você queira que a 1, 2, 3 milha intermedie isso para você, o que ela vai fazer? Vai cancelar a sua passagem. E vai te fazer o estorno que demora um absurdo de tempo. Então, o único problema da 1, 2, 3 milhas é você comprar, seja cartão, Pix ou boleto, o aéreo não ser emitido. A partir do momento que ele não é emitido, ainda você corre o risco. A partir do momento que foi emitido esse aéreo diretamente com a companhia aérea, aí você fica mais tranquilo. Isso você comprando só a passagem aérea. Agora, a 1, 2, 3 milha está trabalhando em relação aos pacotes, que também está tipo o hotel urbano, só que um pouco melhor, no meu ponto de vista. Por que um pouco melhor? Porque você escolhe o mês que você quer viajar. Eles estão vendendo os meses disponíveis até 10 meses para frente. Por exemplo, os pacotes do hotel urbano é barato, só que ele vende lá para 2023 e 2024. Já a 1, 2, 3 milhas estava vendendo os pacotes de viagem, que é a passagem aérea com hospedagem, ainda para esse ano, o máximo 10, 11 meses para frente. Então, para mim, não só para mim, como para muitas pessoas, é vantagem que você comprar pacotes de viagem com preços promocionais para viajar dentro de um período muito pequeno. que ainda, por exemplo, eu quero viajar em novembro desse ano e que eu quero comprar um pacote de viagem com promocional. A 1, 2, 3 milha vai atender perfeitamente e ela vai nadar de braçada porque ela consegue um preço muito justo, muito barato. Isso eles conseguem justamente por causa do acordo que eles fazem através das companhias aéreas quanto os hotéis. Eles não falam quais hotéis vão ficar, mas eles conseguem ter um acordo prévio junto com essas empresas. Se eles vendem lá pacotes de viagem lá para novembro, já tem, tipo assim, 500 famílias que vão viajar novembro lá para Porto de Galinhas. Então, eles já fazem, eles juntam tudo isso aqui e fecham junto com os hotéis a disponibilidade e conseguem tarifa muito bom. Então, eles conseguem sempre preço melhor. Só que o cancelamento, por exemplo, desse pacote, ele é muito pequeno a chance de cancelamento porque a emissão, ela é praticamente garantida a emissão dessa passagem aérea. Por quê? Como eles têm o hotel fechado, fechado com um hotel, como se fosse um contrato, por exemplo. Eu tenho aqui, eu tenho 500 vendas aqui. Eles têm que fechar essas 500 vagas desses hotéis. A passagem aérea é a mesma coisa. Eles têm já garantido essas passagens também. Eles conseguem queixar. A chance de cancelamento é muito pequena dos pacotes de viagens comparado à passagem aérea. Eu acredito que veio para ficar essa parte da 123.000. Só que a 123.000 tem que limpar a reputação dela aí em relação às passagens, né? Porque existe muita reclamação. E as pessoas compram e não sabem como funciona, né? A 123.000 e acabam reclamando. Lógico. Reclamam também pelo seu direito. Só que as pessoas têm que entender como funciona a 123.000 para evitar algum tipo de perrengue. Eu só compro na 123.000, só passo a comprar na 123.000 em viagens próximas. A passagem aérea, por exemplo. Eu quero viajar semana que vem, o máximo mês que vem. E eu compro na 123.000. Se ainda o preço estiver bom. Se o preço não estiver bom, eu não compro, não. Tem que valer super a pena em relação ao preço. Agora, se eu vou viajar daqui 10 meses para frente, eu quero comprar uma passagem aérea para a Fernanda e Noronha para viajar lá em novembro. Só que é só a passagem. Eu não compro na 123.000 não, porque não vale a pena. Porque o risco é muito grande. Agora, se for um pacote de viagem, já é bem mais seguro. Muito obrigado.